Música Muito bom ver uma convenção cheia de pessoas que vão batalhar por uma Bahia livre de verdade. Desde 2001 eu trabalho em hospedais públicos e eu vejo os problemas reais. Nós estamos vivendo reais necessidades de melhoria na saúde. Então eu comecei a me aproximar das entidades médicas, da política médica. Desde 2014 eu fiz parte dos movimentos de rua que lutaram por um país livre de um governo corrupto, mentiroso e ingerente. Eu faço parte da Ordem dos Médicos do Brasil, que é um grupo de médicos organizados para poder melhorar a política e a saúde. Do MBL e agora do PSDB, porque entendo que política tem que ser lugar de pessoas de bem. Eu estava pré-candidata, deputada estadual, para fazer uma dobradinha com o César Leite, pré-candidato, deputado federal. César Leite já é vereador de Salvador, já vim fazendo trabalho com transparência e muito ativo. Mas eu aceitei, sim, esse desafio, porque entendo que como vice-governadora vou poder fazer muito mais pela saúde do nosso estado. Eu vou querer contribuir com a visão da saúde, transparência, contra a corrupção e por segurança. Porque sem segurança ninguém vai ao hospital, nem o hospital vai à população. Contamos com vocês e vou encerrar minha apresentação com o grito que a gente movimenta em rua fazia todas as vezes. Fora PT! Fora PT!